Ah, não! Puxa, como pode a Doce Pate Prímula ser tão, tão malvada? As pessoas sempre têm um lado sombrio, Vinha. Ah, o Vinha não tem um lado sombrio! Oi, maçãzinha! Que bom te ver! É, tá bom. Eu trouxe um pouco de suco. Então, quem é o culpado? Não sabemos. Só estamos no capítulo 4. Algumas pessoas não gostam de pular para o final. Querem saber o verdadeiro mistério? É que vocês todas se reúnem aqui toda semana tentando descobrir isso em vez de terminar o livro em casa. Ai, essa aí foi muito boa! Pega aqui um bolinho que eu mesma fiz. A Azedinha me ajudou. Ela me ensinou tudinho o que eu sei. Te peguei! Não, toma aqui. Era brincadeira. Está muito bom, maçãzinha! Eu sabia! Eu sou brilhante! Até mais tarde. Preciso visitar minhas verdadeiras amigas. Até já! Não se eu demorar. O que foi? Você estava certa sobre o lado sombrio. O que foi que você fez com ela? Eu só dei uma aulinha de culinária e o dom é natural. Não tinha nada de natural na maçãzinha. Nada naturalmente dela. Ela está agindo como... como você. Ah, não! Ela é uma... maçã azeda! Olha só, da última vez, Limão, o meu esmalte descascou em um dia. Que tal uma transformação grátis para compensar? Eu avisei para você esperar até secar, mas você saiu correndo daqui. Eu não tenho tempo para esmalte de secagem lenta, querida. Ah, e a secagem normal, mas... Ei, bela donzela, você está prestando atenção no que você está fazendo? O que... o que você disse? Passou esmalte na ponta do meu dedo. Será que pode passar só na unha? Fui clara ou você quer que eu desenhe? Nossa! Marçãzinha, o que foi que deu em você? O que foi que deu em mim? Eu acho que aprendi a cozinhar em um dia. Mas a Limão precisa voltar à escola de beleza, tipo... Pra sempre. Marçãzinha! Já cansei desse salão cafona. Boa sorte pra vocês, passar bem e tchau, tchau. Azedinha? Sou eu, a Limão. Ah, é você. É, sou eu sim. O que você quer? Quero te dar uma transformação total grátis para corrigir o que aconteceu hoje cedo. Hum, bom, eu aceito. É assim que eu gosto. Olá, maçãzinha. Mas o que que é isso? Como eu posso fazer minha transformação grátis com todas essas clientes na minha frente? Ai, não, não, não. Você é a primeira da fila. Elas estavam te esperando. Que bom. Assim é bem melhor. Sente-se ao meu lado. Nós só queremos te falar o que achamos da nova maçãzinha. Nova maçãzinha? Pois é, nós sentimos falta da antiga maçãzinha. Você sempre foi tão doce. E agora você diz coisas cruéis que ferem nossos sentimentos. Mas eu achei que você ia gostar mais de mim. Eu gosto de nós sermos amigas. E eu me sinto lisonjeada por você gostar de mim. Mas eu não quero que você haja igual a mim. Ah, não? Só cozinha igual a mim. Você não acha que uma malvada na cidade tute-o-frute já basta? É, eu acho que sim. Sinto falta da antiga maçãzinha. Quer dizer, que gostava de mim do jeito que eu era? Sim! E talvez a antiga maçãzinha possa me dar um curso rápido. De quê? Simpatia. Ai! Mirtilo, você venceu outra vez. Eu nunca soube que era tão bom no badminton. Nem eu. Que pontaria, poxa! Ah, Mirtilo! Como você é bom nas ferraduras. Ah, sorte pura. Ai! Ai, que dia lindo! Lá, 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 lá! Espera. É melhor eu confirmar. Será que eu esqueci? Meu amuleto sumiu. Eu tenho que achá-lo. Eu tenho que achá-lo. Bom, o muro ficou pronto. O playground está quase pronto. Ele ficará pronto para a festa? Ah, sim. Estamos adiantados. Só falta a entrada e ela ficará muito... Serejinha, qual o problema? Oh, meu amuleto da sorte. Eu não consigo. Não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Como ele é, Serejinha? Desse tamanho, numa corrente. É de cristal lindo e brilha. E eu não consigo cantar sem ele. Serejinha, você sabe que consegue cantar. Você não precisa de sorte. Preciso sim, moranguinho. Eu não consigo alcançar as notas agudas sem ele. Vamos, canelinha. Procura ele, garota. E acha. Cerejinha, nós fazemos nossa própria sorte. Com prática. Certo, Mertilo? Mertilo! Ah, Tom Tom. Eu sei que é dela. Mas ele me dá sorte também. Se eu devolvê-lo, seria um trapalhão pra sempre. Já era, canelinha. Já era. Cerejinha, peraí. Oi, Mertilo. O que foi? Eu só queria te contar... Você... Quer almoçar comigo? Eu não tô muito no clima. Obrigada. Tá chateada por ter perdido aquela... Coisa? Meu amuleto da sorte. Talvez o moranguinho tenha razão. Talvez você não precise dele. Eu tentei alcançar aquela nota aguda sem ele. E não consegui. Cerejinha, Cerejinha, escuta. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre o... Ô, seu Mertilo! Senhor! Novidade! Grandes novidades! A Associação dos Construtores Tutti Frutti tomou a decisão de nomeá-lo membro honorário da Sociedade dos Engenheiros Extraordinários. Parabéns, chefe! É uma grande honra de fato e altamente merecida por um construtor tão talentoso. Isso é fantástico, Mertilo. Eu não sei o que dizer, mas eu não mereço isso. Sério, eu não mereço. Não há ninguém que mereça mais. Sério, que bobagem! Com licença. Perdão, com sua licença. Lória da manhã! Tem razão, Laranjinha. Elas ficam abertas de dia e fecham à noite. Desculpe, senhora abelha. 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 É! Nosso primeiro tesouro! Um quepe? Qual é a próxima pista? Antigamente, eu era um monte de gravetos, mas eu fui montado. E então alguém me deu cascas que quebram e me deu penas. Um dia eu perderei minhas penas e quando vier a chuva e o vento, eu vou desmontar e voltarei a ser um monte de gravetos de novo. Eu era um monte de gravetos. Meninas, vocês viram os filhotes? Rock a ball! Carmelinha! Marmelada! Me fez levadinhos. Por onde andaram brincando? Lembrem-se, meninas. Fiquem de olhos atentos a... Uma casca e uma pinha em um canteiro de salsinhas. Peraí, o senhor Floriano não cultiva salsinhas na campina? Aê! Antigamente, eu era um monte de gravetos, mas eu fui montado. E então alguém me deu cascas que quebram e me deu penas. Um dia eu perderei minhas penas e quando vier a chuva e o vento, eu vou quebrar e voltarei a ser um monte de gravetos de novo. Um ninho de passarinho! E aí? Oiê! Desculpa incomodar. Obrigada! Tchau! Mais um cap! O que a próxima pista diz? Em suas cabeças está a próxima pista. Quê? Não entendi. Vocês duas estão usando caps nas cabeças. Será que nós temos que achar um barco? O que você acha, Cerejinha? Ah, é! Desculpa. Preocupada com a música? Ai, desculpa, meninas. Venha! Vamos lá no cais. Ai, é tão bonito. Acho que ela está nos desejando boa sorte. Uma casca e uma casca e uma pinha em um canteiro de salsinhas. Nosso primeiro tesouro é um morango. Cadê os filhotes? Malhadinho! Por onde vocês andaram? Podem me encontrar no fundo do lago. E às vezes em seus sapatos. Vocês não gostam de me achar na cesta de piquenique. Mas se quiserem encontrar a próxima pista, me procurem. Eu sou um castelo, mas se ficar molhado, viro um montinho. Castelo. Sapatos. Fundo do lago. Cesta de piquenique. Ah! Acho que já sei! Você sabe? Areia! Temos que achar um castelo de areia. O lago! Oh, Earl! Você se incomoda de pegar mais uns pregos? Eu acho que eu esqueci em cima da geladeira. Geladeira? Vem cá. Você consegue fazer isso hoje? Eu acho que o chão está bom. Umas tábuas soltas não vão machucar ninguém. Sabe como é? A gente fala para elas tomarem cuidado para andar. Eu posso jogar um tapete por cima. Ninguém vai notar a diferença. O quê? Nós, da Ordem Oficial de Operários da Construção, Excavadores e Carpinteiros, não fazemos trabalho mal feito, ouviu? Se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. Earl. Você está dormindo. Faster. Quebrou para cá. Vamos ver... Quebrou para cá. the� quebrou para poo. Oi! Até lá! A CIDADE NO BRASIL